Vamos lá pessoal, vamos trabalhar hoje com moldura e essas molduras é de GPS Olha como ela é leve Pessoal, eu vou fazer o acabamento aqui, ela vai ficar assim Aqui, essa se malha, esse acabamento perfeito Então nós vamos agora começar pelo canto aqui pessoal Mas antes, o que a gente faz aqui é isso aqui Eu vou até arriscar aqui pra vocês uma reguinha embaixo Tipo um revestimento, que você vai assentar Qual é o nível aqui? Vamos lá, peraí Deixa eu pôr bem no nível lá Aí, tá no nível Pronto O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a prego Eu vou pegar o prego Eu vou colocar o prego aqui Só pra apoiar a régua E aqui ó Pronto E aí eu venho com a régua E ó Apoio a régua em cima Ok? Então, vamos conferir Um pouquinho só aqui Pronto Perfeito Agora, esse canto aqui ó Esse canto aqui Vem cá Chega aqui ó Ó Ele vai ser colocado assim ó Do jeito que você tá vendo aqui Então, esse canto Eu preciso fazer o corte Aqui ó Em 45 Aqui ó Fazer um corte em 45 Então, vamos Vem pra cá Esse quadro E pegar no cantinho aqui ó Ó, tá vendo? Esse cantinho aqui ó Eu preciso fazer esse corte aqui E aí eu vou pegar aqui ó E vou riscar também Em 45 E aí nós vamos pegar uma serrinha Vamos pegar uma serrinha aqui E eu preciso cortar o EPS aqui Em 45 aqui ó Descendo Descendo No mesmo Alinhamento Cortei uma parte Essa outra aqui ó A gente risca aqui também Em 45 ó E aí Vamos cortar aqui ó Aí pessoal Ó Ó O corte em 45 Esse corte em 45 Ele vai ficar assim ó Aqui ó Ó Aqui ó Nessa posição Aí se ficar algum detalhinho aqui Com algum detalhinho a gente faz com massa Acrílica Beleza, eu cortei o primeiro Agora vou pegar a outra E vou cortar essa aqui Vai pra lá Ó Agora pessoal Agora pessoal Vem cá Agora eu preciso cortar ela aqui ó Nesse sentido aqui ó Então vamos lá Mais um corte Sentidão mesmo Ó Põe em 45 graus Que beira o cut Ego lápis Risca Vamos pegar aqui A parte de baixo Ok Ok Ó Ó Tchau, tchau. Aí, beleza? Então nós cortamos esses dois aqui, vai ser assim, desse jeito aí. Então vamos lá, vamos fazer a colocação um e do outro. O mais difícil é canto, pessoal. Argamassa que você usa, Josias. Argamassa AC3. Ó, argamassa AC3. Então vamos pegar aqui, primeiramente, vamos fazer o canto. Fazer os cantos. Fazer os cantos. Fazer os cantos. Um, um, um. Ah, ah. Vamos lá. Esse aqui, ó, é o que a gente vai passar primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui agora. Tá bastante fora do esquadro isso aqui, pessoal. Ó, não bateu, ó. Tá no esquadro? Por que que não bateu? Pessoal, vou ter que corrigir. Bá, 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 bá. Eu sei o que que foi. Aqui, ó. Aqui, pessoal. Vamos corrigir aqui. Aqui, ó. Ó, ó. Agora aqui, ó, a gente vai... Aplicar a argamassa aqui, ó. Mesmo que fique um pouquinho fora, Agora, a argamassa, ela vai colar e depois, na massa acrílica, faz o acabamento. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fizemos essa parte aqui, falta um pedacinho aqui. Vem cá, falta outro pedaço aqui, ó. Fizemos a quina aqui. Depois a quina vai ser corrigida com massa acrílica. E agora eu vou terminar fazendo esse restante aqui, ó. E lá. Eu vou fazer só um L, que é o lado que as pessoas veem. Então, lá de baixo a gente vai mostrar como é que ficou. A quina aqui já ficou perfeita na massa acrílica sai. Aqui depois, ó, que a massa, a H massa C3CK lixa, passa a massa acrílica e vem com a pintura. Ele é totalmente resistente a sol e chuva. O material é EPS do grupo IsoRecorte. O trabalho de EPS não é só para casa feita em monopainel de EPS. Isso aqui é uma casa feita em alvenaria. Essa moldura, se eu fosse fazer ela em artefatos de cimento, seria muito pesado. Se eu fosse fazer ela em loco, ou seja, no lugar, também ficaria muito difícil de eu fazer essa simalha aqui, essa moldura. Porém, nessa forma que ela vem, já pronta, com esse material resistente aqui, ó. Super resistente. O único lado que ele não vem é o lado onde você vai aplicar a gamassa. O restante vem. É fácil de você fazer uma super decoração ou um super acabamento na sua construção. Eu vou fazer também na parte de baixo, pois você vai ver o vídeo pronto. Como é que vai ficar show essa moldura de EPS. O link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário. Lá tem um catálogo com inúmeras molduras feitas em EPS. Sabe aquelas molduras neoclássicas? Ou seja, molduras artísticas que as pessoas usam aí nas grandes fachadas. Então, a maioria, ou seja, hoje, todas elas são feitas em EPS. Pois é, ela é leve, de fácil colocação. Então, você vê aquelas grandes molduras neoclássicas. Você vê aquelas molduras que é feita ali, parece um castelo romão e tal. Aquilo ali tudo é feito em EPS. E a maioria das simalhas, hoje, esses acabamentos mais retos, também são em EPS. Então, hoje, não só as molduras, mas shaft, beiral de laje. Desde você fazer o beiral em laje, você pode fazer em EPS, que eu vou mostrar também no canal para vocês. Então, está aí, pessoal. Faça a colocação, é como se você estivesse assentando um revestimento. Não é difícil a colocação, o mais difícil é fazer canto, cortar aqui em 45 graus, certinho. Fazer a minha esquadria. Mas mesmo que não fique perfeito, ao ver um buraquinho, alguma coisa, depois na massa acrílica cobre, tá bom? Então, está aí, pessoal. Vou colocar esses dois restantes, final, e nós vamos mostrar para vocês aí, pronto, essa parte aqui de cima, como é que ficou. E aí Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Vem. E aí, gente? Tô terminando as molduras dessa construção aqui, ó. Olha. Dá uma geral aí. Mostra pra eles aí, ó. Ó só. Nossa. Olha lá, ó. Beleza. Tchau. Tchau. Bom pessoal, essas molduras do grupo IsoRecorte que a gente está usando, elas são molduras de EPS, tem um acabamento bem resistente na parte do detalhe dela e ela é feita fixação com a argamassa C3. Aqui eu fiz na escada e coloquei os preguinhos para segurar ela só para ela não descer. Os acabamentos aqui eu resolvi não colocar a argamassa C3 entre elas, eu vou aplicar a argamassa acrílica, então vou aplicar massa acrílica. Então aqui vai a massa acrílica, massa acrílica é resistente a chuva e sol, então a mesma coisa vai ser feita lá. Então todas as emendas nós vamos fazer o acabamento com a massa acrílica e as molduras depois o pintor vem e dá o acabamento dessas molduras. Pessoal, então olha aí ó, ficou show de bola né galera? Fala se não ficou sensacional. Merece um like pessoal? Merece? Então mete o dedão no like agora aí. Faz o comentário também, o que você achou dessa moldura, desse acabamento? Muita facilidade, muita rapidez né? Então pessoal, inscreva no nosso canal, ajuda aí, mantém a audiência nossa aí elevada, assistindo os nossos vídeos, comentando de onde você está assistindo. Essa é a série Faça a Sua Casa, tem mais vídeos ainda que a gente vai colocar aqui nessa série. Nossa, tem muito vídeo ainda para fazer aqui. Um abraço para vocês, espero até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri